E a volta pra casa dos paulistanos hoje não está sendo fácil. Um trem da Estação República na linha 3, vermelha, apresentou uma falha por volta das 6h20 da tarde e afetou o sistema. A repórter Carla Rodeiro está na Estação da Sé e tem mais informações. Juliana, as estações Barra Funda e a Estação Sé permanecem fechadas e a circulação de trens na linha vermelha nesse trecho também permanece interrompida. Nós vemos agora as pessoas que estavam ainda dentro da estação saindo. O sistema foi interrompido por volta das 7h30 da noite. É que no fim da tarde um defeito num trem provocou atrasos em todo o sistema. Foi quando passageiros de um trem que estava parado no túnel, impacientes com a demora, acionaram o botão de emergência para abrir as portas e saíram aí pela lateral, pelos trilhos. E aí a rede elétrica teve de ser desligada. Aqui na Estação Sé, segundo relatos, passageiros que chegavam nos trens eram obrigados a desembarcar, informados de que o trem não ia prosseguir viagem. Só que a plataforma foi ficando cada vez mais cheia, cada vez mais cheia, houve confusão e há relatos de que trens teriam sido depredados. O metrô não confirma essa informação, mas diz que acionou a polícia militar para conter desentendimentos entre funcionários e passageiros. E voltamos a falar com a repórter Carla Rodeiro, que tem mais informações sobre o fechamento da Estação Sé do metrô. Juliana, o metrô acaba de divulgar uma nota na qual confirma que houve confusão na plataforma superlotada da Estação Sé e atos de vandalismo. Trens foram depredados. O metrô também diz que funcionários foram agredidos por passageiros. Ainda nessa nota, o metrô diz que o serviço não foi restabelecido ainda, porque ainda há usuários nas passarelas de emergência, entre uma estação e outra, ou seja, na lateral dos trilhos. E aí o sistema elétrico não pode ser religado. Aqui fora, ainda há alguns passageiros que esperam, na esperança de que a estação reabra, o que não deve mais acontecer hoje. Apenas esse trecho entre a Barra Funda e a Sé da linha vermelha não está operando. As outras linhas estão funcionando normalmente. Passageiros também reclamam que o sistema Paese, nesse trecho Sé Barra Funda, não foi ativado.